Fala amigos, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre os order blocks e nós sabemos que order blocks são pontos importantes onde o preço ele pode reverter quando toca nessas regiões. Nós já aprendemos aqui nas aulas recentes que order blocks que removem liquidez anterior são order blocks interessantes dos quais nós precisamos ficar atentos esses order blocks podem ser order blocks que serão respeitados no futuro tá agora conforme o preço ele vem descendo eu tô aqui num gráfico de quatro horas então é um gráfico bastante expansivo outros order blocks vão sendo formados como esse aqui tá aqui nós também temos um um order block só que reparem né que aqui nós temos basicamente topos duplos nessa região teve retirada de liquidez teve teve aqui teve aqui também aí o que que eu vou procurar quando é formado order blocks a gente já aprendeu que aí nós precisamos procurar essa estrutura aqui se o preço ele vem caindo e nós vamos querer localizar algum ponto onde ele vai subir vai bater naquele ponto e vai cair mais forte é isso que nós ficamos procurando por exemplo se o mercado ele está o mercado baixista né que nós estamos vendo atualmente né muitos mercados baixistas então nós vamos procurar essas regiões para podemos fazer nossa entrada para que seja respeitado e consigamos lucrar tá agora nós temos que tomar cuidado nessa escolha em qual order block nós escolhemos nós marcamos aqui três tá qual será que foi respeitado um ponto entre eles vamos observar e elevando um pouquinho gráfico mais à frente nós vemos aqui que ocorreu um choque nessa região e aí quem estava posicionado aqui foi embora tá então esse aqui não não era um order block até porque a gente tem aqui no topo né topos iguais e aí isso desconfigura um pouco a questão do order block não foi capturada uma grande liquidez bom então esse aqui foi invalidado porém quando acontece isso ocorre um outro processo que é o tema do nosso vídeo hoje né que é o combustível por preço quando é players são absorvidos ou liquidados como foram aqui mesmo vendendo num ponto bem legal houve perca o o que que acontece a liquidez que foi capturada toda nessa região acaba virando combustível por preço ir em pontos mais altos tá viram combustível e aí o gráfico ele tende a se movimentar mais abruptamente que foi o que aconteceu nesse ponto aqui olha só o que andou que te tivemos aqui né e olha que nós estamos falando de 24 horas então foi um que andou muito forte muito alto então combustível foi grande e aí essa região aqui ela já foi anulada tá é uma coisa que já aconteceu comigo não seja teimoso na operação por exemplo se aconteceu esse procedimento aqui de ser capturada a liquidez da região não vai ficar na operação achando que ela vai retornar né ela pode até fazer uma subida e depois descer mas se você viu que isso não se configurou que houve um alto e que agora o preço ele está respeitando essa região aqui e ele está respeitando essa região e acabou né é hora de nós saímos da negociação porque não foi bem sucedida e vamos um pouquinho mais mais para frente e nós temos aqui um outro que nós marcamos e o que que aconteceu com ele também e também virou um choque também foi absorvido Ah tá E aí o que que aconteceu logo em seguida o preço ele fez uma correção ele ganhou um combustível novo novo ele não conseguiu romper de imediato então ele desce e ele faz uma descida e forma que uma uma figura né e faz aqui a cunha e aí ele sobe com mais intensidade agora sim conseguindo capturar firmemente a liquidez dessa essa região aqui tá e indo mais para frente o último que nós marcamos e esse último que nós identificamos ele sim foi e o que foi predominante aqui né inclusive o preço subiu mais subiu 400 para 571 171 não foi suficiente para causar um estrago não foi suficiente para tirar ali as pessoas das operações então isso aqui provavelmente só foi mais uma entrada da instituição né mais entrada de venda para levar o preço para outra região então nós vemos aqui que o último a última opção é que foi a respeitada e aí o que que aconteceu com o preço a queda 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 a queda constante Ah tá o que que eu quero dizer com esse vídeo aqui a importância de nós escolhermos em qual order block nós vamos esperar uma reversão tá às vezes ali principalmente a gente tá falando de quatro horas para chegar nesse ponto aqui muito tempo se passou e aí nós imaginamos a não do jeito que tá o mercado hora que bater aqui em cima ele já vai continuar o seu processo de queda e não é bem assim que as coisas funcionam né ah mas falhou esse primeiro então eu vou no segundo inclusive tá caindo aqui o segundo mas não foi isso também o que aconteceu então o ciclo de mercado ainda não era esse mas essa regra falha na maioria das vezes não falha porque o terceiro lá em cima esse sim foi o que foi respeitado o que era onde realmente estava o controle da região e aí o preço ele caiu então se a gente tem a paciência de esperar momentos como esse nós podemos fazer boas negociações quer dizer que não dá para operar aqui nada assim para operar tranquilamente mas lembrando sempre são operações das quais nós precisamos marcar um take e sair da operação não dá para ficar em operações assim por muito tempo porque se você vende aqui e não quer fechar a operação você é absorvido se você compra aqui e não quer fechar a operação você também com o tempo claro passou-se muito tempo mas também vai ser absorvido vai ser liquidado tá então as operações elas precisam ter começo e fim a não ser que seja um swing muito bem posicionado aí para você acertar um swing desse é acertar na loteria acertar um swing muito preciso aí que a gente está falando mais nem de quatro horas falando no diário no semanal acontece acontece sim mas aí a dificuldade de acertar um ponto desse é bem maior se você procura negociações durante o dia ou aí nos dias né para levar por dias é importante estar atento a esses níveis e lembrar que toda vez que um boss ele é rompido ele acaba virando combustível para que o preço possa ir para regiões mais altas e aí e aí